Prefeito é bom e eu tô entrando na eleição. No dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e quatro, aconteceu no auditório da UMFG a convenção do PSD Paraná, apresentando a chapa Prefeito Marco Franzato, Vice Ângelo Manfrinato, ou Fão. O evento contou, além dos simpatizantes, com várias lideranças do nosso Paraná. E o nosso chefe maior, o governador do estado, Ratinho Júnior, deu o seu recado através de áudio visual. Então quero cumprimentar você, Marcão, meu amigo Fão, que hoje vem pra nos ajudar nessa vice-prefeitura, te ajudando também a tocar a cidade, os nossos vereadores e a todos que estão nesse evento. A população, as lideranças de bairro, enfim. Cianorte é uma cidade que cresce, desenvolve e tá olhando pro futuro. E não pode parar. Parabéns, vamos juntos, Marcão Prefeito. Foi uma manhã inesquecível. É o evento da democracia. Vamos receber a dupla que vai continuar com essa grande transformação, Marco Franzato e João Patriargo. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Esse aqui quem fala é o Guto Silva, secretário de Planejamento do Governo do Paraná aqui do time do Ratinho Júnior. Marcão, Marcos, estamos com você meu amigo, vamos em frente, vamos com força e a gente confia no teu trabalho. Olá pessoal, minha saudação a todos os presentes. Eu sou o Flávio Vieira, titular do Cartório Vieira, Cianorte. Um abraço a todos, ao perfeito Marcos Prasato, ao meu amigo Fão, que estão presentes a essa convenção e a todos vocês. Um forte abraço a todos. Olá meus amigos do Cianorte, o deputado estadual Anibeli Neto. Vamos em frente, Marcão e Fão. Vamos em frente, Cianorte. Muito obrigado. E ver Cianorte podendo contar com uma chapa extraordinária para a administração da cidade. Com Marcos Prasato, o nosso prefeito e com Ângelo Manfrinato, o Fão. Então, quero deixar claro aqui, junto com o governador do Ratinho Júnior, apoio a reeleição do prefeito Marcos Prasato, o Marcão. Tendo como vice agora o Fão Manfrinato. Olá amigos do Cianorte, eu sou o deputado federal Sérgio Souza do MDB. O MDB é do Fão Manfrinato, que está na chapa como vice do Marcos Prasato. Esse grande parceiro competente, que é o nosso candidato a prefeito homologado hoje, em convenção. Eu sou o presidente estadual de publicanos no Paraná. Contem com a minha liderança aí na cidade de vocês. Olá meus amigos, minhas queridas amigas da cidade de Cianorte. Sou o deputado Mauro Moraes. Meu total e incondicional apoio à candidatura do meu amigo Marcão, e que se ouvisse o Fão para prefeito e vice-prefeito dessa cidade. Aqui é o Rogério Carboni, secretário das famílias aqui do estado do Paraná. Hoje é o dia da convenção para escolher esse cara fenomenal, Marcão Prasato, como nosso candidato a prefeito. E caminha junto com ele o Fão do MDB, nosso parceiro. Olá pessoal de Cianorte. Aqui quem fala é Everton Souza, secretário desenvolvendo sustentável do governo Ratinho Júnior. para poder reconduzir esse grande empresário, essa pessoa dinâmica, esse realizador, que é o Marcão. E tendo agora o Fão como seu escudeiro, como seu vice-prefeito. Confirmamos as candidaturas do prefeito Marco Franzato e do meu amigo Fão Manfrinato. O Fão esteve conosco aqui na Porta do Paraná por vários anos. E seu trabalho contribuiu para que alcançássemos esse nível de eficiência que temos hoje. Certamente Cianorte continuará em boas mãos. Boa sorte, meus amigos. Bem, eu fico muito feliz, Diba, porque nós conhecemos a gestão do nosso prefeito. E eu digo que assim como eu tenho um propósito de vida, eu que venho da Polícia Federal, que poderia realmente hoje estar cuidando do meu filho, que é autista em casa, ou trabalhando na Polícia Federal, que é um trabalho estável, um trabalho meu. Eu não me acomodei, arregacei as mangas e vim, porque eu sabia que eu podia fazer a diferença, que eu poderia representar as pessoas menos assistidas, os eficientes, os autistas. E eu vejo no prefeito Marcão a mesma coisa. Por que isso? Porque o Marcão é um super empreendedor, é um empresário bem sucedido e não precisaria estar se preocupando agora com a sua cidade, o seu município, na forma de administração. Mas não, ele não pensa só nele, ele pensa em toda a população, em toda a sociedade, no bem-estar de todos. Nós vamos estar ao lado deles, e viveremos sim um ciclo ainda maior. Se nós tivermos uma primeira gestão parruda, preparem-se, que nós vamos acelerar. Agora vem um segundo governo ainda mais forte, porque as grandes obras vão ser inauguradas e vão ser escritas ainda junto com vocês. Viva o Fão, vice-prefeito, viva o Marcão, prefeito 55. Muito obrigado. Viva o Fão, vice-prefeito. E aqui em Cianorte temos um candidato especial, né? Foi convidado pelo governador Ratio Júnior para fazer parte do nosso partido, 55. Então o Marcão é um candidato estratégico para o PSD, fez um primeiro mandato espetacular aqui em Cianorte, e agora mais preparado com a equipe muito bem montada e o governo do Estado. É muito consolidado, com a condição financeira boa, a melhor situação financeira do Brasil. E Cianorte subindo, crescendo, se desenvolvendo. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, é isso que Cianorte vai ter. Porque além da mudança, nós temos que ver a transformação que Marco Franzato e sua gestão inovadora trouxeram para a nossa cidade. Estou tão satisfeita que estou ajudando ele como pré-candidata à vereadora. Vou ajudar nessa transformação do município de Cianorte. Sempre orando pela cidade, por ele, sou uma intercessora do município e do prefeito. A gente só tem que parabenizar o Marcão pelo trabalho dele. A gente está vendo Cianorte aí, não só como exemplo no Paraná, mas em outros estados. O que eu não vi, faz 24 anos que eu moro aqui dentro de Cianorte, eu nunca vi uma cidade tão bem quanto está nesses últimos aí, três anos e meio. Foi o melhor trabalho feito, eu tenho 58 anos, nascido e criado em Vidigal. Nunca vi nada igual, nesses 58 anos o Marco foi e será lembrado para sempre como o melhor prefeito do Cianorte. Eu fiquei tão emocionada, porque a gente fala de um cara que a gente é fã, a gente acompanha a luta que ele faz a campo e sempre representando a comunidade, representando a sua família com integridade, isso não tem valor. Então assim, hoje estar aqui falando uma voz feminina na campanha do Marcão e do fã não tem presente maior. Eu digo que a gente sente a vibração das pessoas na rua com a paixão tamanha por esse cara que transformou Cianorte, transformou o Brasil através da confecção. Então ele tem muito para fazer para a gente. Marcão, eu te amo, parabéns para você, parabéns para o fã. É um momento de alegria para mim, porque há uma continuidade que nós estamos vendo aqui dessa convenção, que o meu filho continua na vida pública, sendo respeitado, admirado pela população. Isso não deixa de ser um orgulho, tanto para mim, como para minha esposa, para minha nora e pelas minhas netas. Gratidão a Deus, a gratidão a todas as pessoas que vieram aqui prestigiar, apoiar a gente nesse momento. Eu acho que política você tem que fazer com amor, com respeito, a população, a todas as pessoas. E assim, o maior espelho meu é meu marido, né? Porque o fã, ele tem um amor pela política, um amor pelas pessoas. E esse cuidado que ele tem, acaba me incentivando, né? Então eu acho assim, que ele é meu maior inspirador. Vamos ter no futuro aí, você é uma pré-candidata, sei lá, deputada? Não, eu sou a fiel escudeira dele, a fiel parceira, que estará com ele em todos os momentos e apoiando ele em qualquer circunstância. Além da palavra transformação, hoje a palavra mais forte para mim é a palavra de gratidão. Gratidão a cada um de vocês que estão presentes hoje aqui. Agradecer aos nossos pré-candidatos a vereadores, que têm seus sonhos também de fazer o melhor por essa cidade. Agradecer a todos os nossos amigos e companheiros que nesses cinco meses fizeram o marcado. Que pudéssemos chegar nesse momento aqui, para homologarmos a nossa candidatura. A gratidão ao meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas, que me incentivaram a estar aqui nesse momento. Agradecer ao vice-prefeito João Alexandre pelo trabalho, pelo companheirismo e pela parceria para que a nossa cidade continue no rumo certo, nos caminhos certos. E agradeço a você, a Val, o seu filho Eduardo, o Lucas, por ter me dado essa oportunidade de ajudar a construir esses quatro anos ao seu lado. Há-se a norte dos sonhos, há-se a norte da verdade. Porque na última reunião que tivemos, você vai se lembrar disso, foi dito, Deus trabalha na verdade. E é assim que nós vamos trabalhar, na verdade e lutando por vocês. Muito obrigado. 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 Vamos reunir o nosso prefeito, Macro. Obrigado. Primeiro, eu queria fazer agradecimento à minha família, a Val, o Lucas, o Tupo, por nos apoiarem nesse projeto. Eu queria agradecer a todos os nossos amigos, prefeitos, deputados que passaram por aqui, que tanto verdadeiramente nos ajudam. Eu queria agradecer também aos nossos pré-candidatos que estamos oficializando por esse dia tão importante nessa continuidade de uma grande transformação. eu queria agradecer a cada pessoa que está do meu lado, na prefeitura, nossos prefeitores e públicos. foi dito aqui que o Marcão veio da iniciativa privada e vai estranhar. e eu quero dizer para vocês que foi sensacional. Meu grande parceiro, João, João, você foi um companheiro íntimo, você sabe das nossas lutas, nossas ideias, nossos projetos, e foi um parceiro que esteve do nosso lado todos os dias, fiel com todo esse grande time secretário. Paulo, eu tenho certeza absoluta que essa continuidade desse grande projeto, você, como também o companheiro, que vem nessa sala conosco, com toda a sua família, nos agita a amor e tudo esse grande relacionamento que você tem junto ao governo do estado e todas as trabalhistas. E é esse convite que eu quero fazer aos senhores pré-candidatos e candidatas e vereadores que venham. Acredita verdadeiramente que é possível transformar ainda mais a nossa cidade. Eu só quero, nesse momento, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido, por grandes parceiros, por vereadores parceiros, com o Pedrão, presidente da Câmara, com os nossos pastores que eu vendo aqui, outros vereadores que tanto nos ajudam, que são vereadores de bases, que nos apoiam, porque, gente, é importante demais o papel do vereador. Talvez algumas pessoas não tenham noção do quanto é importante para o prefeito essa parceria para que a gente acelera mais, porque nós estamos, assim, acelerando, como ainda estão sendo acelerados. Que a gente faça com muito amor, a gente ouve muitas coisas. No poder público tem isso, mas a gente sabe sempre que as coisas do bem, elas se ligam com o bem. O mal e o bem não se encontram. Eles são opostos e nós vamos continuar deste jeito. E aproveito a dizer, tenho certeza absoluta e ele quer que, no dia 6 de outubro, nós estaremos lá na frente da prefeitura para fazer uma grande festa. É isso que nós vamos dar na frente. O comandor Alves, o comandor Alves, o comandor Alves, o comandor Alves. O comandor Alves, o comandor Alves. O comandor Alves, o comandor Alves. Olha, a mensagem é de muito sucesso, que Deus abençoe eles nessa caminhada. É uma caminhada de 45 dias de campanha aí, mas é uma caminhada muito firme, uma caminhada sólida, com apoio de grandes nove partidos nessa nossa coligação. E é isso aí, vamos colocar o pé na estrada e vamos trabalhar. Portal Giba Notícias, cobrindo só os melhores eventos. E aí a a a a a a